Gente, eu tô aqui no cantinho do vídeo só pra mostrar minhas flores lá pra vocês. Vocês estão vendo? Coisa mais exuberante e linda do mundo. Vai lá no meu outro canal, Fran Adorno, Vida na Roça, que você vai ver. Eu mostrei todas elas no vídeo passado. Então vai lá correndo que você vai ver que linda minhas flores. Mas eu já estou aqui, não é pra falar de flores. Vou falar de mosquitos, sim. Quem aí tem alergia à picada do mosquito, quando o mosquito te morde? Gente, parece que é uma coceira sem fim. Pelo menos comigo é assim. Aí eu coço e não resolve. Aí eu vou lá, coço de novo, até que vira uma feridinha. E essa feridinha vira uma, como se diz a minha mãe, vira uma curuba. Mas hoje eu tenho uma solução muito prática pra você. Essa solução não é só pra mordida de mosquito, de muriçoca. Qualquer coisa que estiver coçando muito em você, você pode passar. Porque o resultado é imediato. É imediato, mata aquela coceira. A receita é muito boa, muito fácil de fazer. E você não vai ter custo nenhum. Então independente se é mosquito, se é muriçoca, se é pernilongo. Se é mordida de outro bicho, carrapato. Enfim, seja lá o que for. Sempre que tiver uma coceirinha em você, passa essa solução. Que eu vou te dar a receitinha agora. Que você vai ver como o alívio é imediato. E já quero pedir, curta aí esse vídeo. Compartilhe, vai lá no meu outro canal, vê as minhas flores. E um beijo enorme. Segue agora essa receita que é bem simples e bem fácil. Gente, olha só. Você vai pegar aqui meio copo com água. Água na temperatura ambiente mesmo. Eu vou colocar aqui nessa vasilhinha. Porque você usa uma vez, duas vezes. E você pode guardar aqui a vasilha na geladeira. E aqui eu tenho o famoso, ó. Bicarbonato de sódio. É uma colherzinha pequena. Aquela colherzinha de café. Você vai colocar, ó. Mexer um pouquinho. Você vai umedecer aqui o algodão, ó. Ele tem ação fungicida. E ele também é anti-inflamatório. Então fica essa dica aí bem bacana. Pra aliviar coceiras. Um grande abraço. Ficam todos na paz. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.